Bom dia, pessoal! Hoje, sexta-feira! Acredito que é o quarto vídeo da semana. Estamos, meu nome é Paulo Rodrigues, sou seu quiropraxista favorito. Estamos aqui com a... Anderson Gonçalves, Anderson Beiro. Anderson Anderson foi nosso aluno aqui na clínica e também é o quê? Quiropraxista e massa terapeuta. Tem mais coisa aí, tem? Arco, futebol. Excelente profissional. Excelente profissional, viu? Depois eu vou colocar o link dele embaixo também pra você que tiver interesse e fazer uma sessão com ele. Anderson, o que tá acontecendo? Eu tô tenso, né? Devido aos atendimentos que eu venho fazendo. E, querendo ou não, a gente faz um trabalho braçal. Então, a tensão na cervical, trapézio descendo nos braços, radiando, sente muito. Também a lombar, né? A questão da musculatura. Pra gente que treina também bastante musculação, treino crossfit, faz excesso de força, né? A gente tem a musculatura mais dolorida, né? Mais fatigada. Aí a gente fica muito tenso. Entendi. Bom, hoje vai ser o dia, né? O quiropraxista receber um ajuste e outro quiropraxista. Maravilha, maravilha de costas pra mim aqui, por favor. Vamos, acompanha meus dedos. Foi legal. Olha como você tá examinando, meu brother. Né? Esse lado aqui tá, ele subiu. Esse processo é mastórico. Aqui o occipital, tem a C1, né? E o ombro direito mais alto, né? Entendeu assim? Então, veja só. Se esse ombro não subisse, você ia ter a sensação que você ia cair. Então, pra compensar, ele levanta. Porque o cérebro via a mensagem dos músculos, os músculos contraírem, pra compensar o balanço. Senão, você ia perder o equilíbrio. Entendeu assim? Então, grava bem seguida e depois vou fazer esse mesmo teste. O que é diferente pra mim? Coloca o queixo no peito. Comoda o pescoço? Não. Pra trás? Pra trás. Agora faz a extensão da cervical agora. Comoda? Não. E isso, gente? Gira a cabeça para a esquerda. Comoda? Não. Do outro lado? Nada? Nada, nada. É o seguinte. Você vai pôr os pés mais ou menos e levantar os dois contraírem e ficar 10 segundos em pé. Pé. Você viu que ele tá balançando? Sete que tá um pouco, tá faltando equilíbrio? Um pouco. Você entendeu? O problema seu tá lá naquela primeira vez, no águas. Não teria resolvido isso aí? Por isso você tá sentindo esse clome. Deita aqui de barilha pra baixo, olha como tá avaliado. Você tem uma perna mais curta. E o quadril esquerdo mais alto, viu? Esse aqui. Esse aqui. Tá com a moda, né? Um pouco. Aqui, né? Um. Cinco. E aqui? Aqui, né? Uhum. Entendi. Pega pra cima. Um pouquinho mais pra frente. Deu, 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 deu. Deu, deu, deu. Ela fez isso, né? Uhum. Comodão, né? E aqui, ó. Aqui, ó. Um. C1. C2, ó. Tá preso. E aqui embaixo, ó. Né? Uhum. Uhum. Quatro, cinco, seis. Entendi. Eu vou fazer um ajuste. Do lado direito, do lado do seu espesso, ao par. Depois do ajuste. Fazer o lado esquerdo, mesma coisa. Aí eu vou fazer um teste corredor. Porque o seu corpo precisa ser reprogramadamente pra uma nova posição estrutural, tá? Aí eu vou te levantar da maca, se não gira a cabeça, se não gira o tronco. Gira. O robô, pessoal. Tá? Eu vou te passar mais informações. Sabe a cabeça por lá. Tá? Respira, solta o ar. Sente a energia descendo assim. Tum. Respira. Foi lá embaixo. Respira, solta o ar. Isso. Vai mentalizando tudo que eu tô fazendo. Esse aqui é o canal. Solta a cabeça, vai. Respira, solta o ar. Solta, solta, solta. Cadê a dor? Cadê a dor? E eu tiro essa aqui? Vou te levantar. Você não gira a cabeça, não gira o tronco. Ok? Você vai cuidar do degrau. Pode ir. Volto. Vai lá, final do produto. Viu a diferença para andar? Vê aí? Isto. Isto atrapalha você no campo. Volta. Você entendeu? Isso. Cleo, afasta um pouquinho que eu vou fazer aquela filmagem do balanço. Lembra do equilíbrio? Vamos fazer aquele mesmo teste, tá? A luz aí. Pode ficar aí mesmo. O jogador, quer isso? Isso. Fica de frente. Levanta. O que você achou? Não mais. Você segurou mais. Está muito mais equilibrado. Pode entrar lá agora. Fechou? O que você achou? Eu não mexi lá no ar. Sim. Não. Eu não mexi lá no ar, né? Desde o barilho que abateu. Aqui igualou, ó. E lá baixou. Aqui baixou. O papai quer se me enfada, tá? E aí? Senti, está mais solto? Sim. Vira pra cá, por favor. Mais pra cá. Isso. Vou fazer um negócio aqui. Com licença. Senta. Um, três. Prende. Prende o braço. Prende aqui. Sop. Prende daqui, tá? Sop. Prende. Do lado. Prende. Vamos mais pra cá. Prêmio. Aí. Faz o seguinte. Vamos poner aqui. Prende. Prende. Prende aqui. E aí? Vai vir pra cima. Vai. Vou fazer um negócio aqui, prende o braço, deixa esse aqui, piso aqui na máquina, levanta, puxa, solta, solta. Isso, vamos fazer uma chance aqui, põe lá no pescoço aqui, deixa esse aqui. Qual que eu vou falar? Abaixo do otorbeio, você abaixa para cá, tá vendo? Isso. Então, vamos, 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 vamos. Vamos puxar? Vai um pouquinho mais para baixo agora. Vai um pouco mais para baixo. Vai um pouco mais para baixo. Vai. Não precisa não. De novo. Acha a cabeça. Vai um pouco mais para baixo. 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 Você já tinha percebido isso, né? Isso. Fica aqui de frente. E aí o que vocês acharam? E aí me fala um pouquinho. Eu tenho a sensação de tirar um peso das costas. O cara, do céu. Totalmente diferente. Estou me sentindo mais leve. Novidar? Mais solto. Novidar. Muita coisa. O ano vai breve, breve, né? Eu acredito que vai estar aqui fazendo a atualização, né? Você está vindo aí fazer a atualização. Porque as coisas mudam, né? Mudou muito, né? Mudam e mudam. Já é bom do jeito que é, né? Mas atualizar é bom, tá? Vai melhorar bastante os atendimentos. Exatamente. E semana, mês, o ano que vem vai ter uma novidade. Uma matéria para os alunos da atualização. Leitura de raios-x, né? Fazer as linhas, os traços, né? São várias linhas. E os alunos vão estar aprendendo isso aí. Uma novidade para o curso. Então, se você tiver interesse, clique no link abaixo. O que você poderia falar para eles? Você falou que depois ia colocar o link deles. Ah, sim. Fala qual é o link seu. É... Depois vocês visitem a minha página lá. Eu sou aluno aqui da clínica, certo? Foi, né? Foi. E vai voltar a fazer a atualização. A gente nunca deixa de ser aluno, né? A gente sempre tem que voltar para atualizar e aprender um pouquinho mais. É... Eu vou deixar meu link na página aí, certo? Para vocês que não me conhecem. Eu sou o Anderson quiropraxista, né? No Instagram é Anderson Delar em quiropraxia. Eu vou estar também colocando esse vídeo lá para vocês darem uma vasculhada, né? Conhecer mais o que é que a quiropraxia pode trazer de benefício para a gente, tá? Porque é muito bom, gente. É muito bom mesmo. Obrigado. Fazia tempo que você não recebia, né? Fazia tempo. Porque eu não recebia um reajuste. Eu vim fazendo reajuste de um monte de gente, né? Eu vim atendendo muitas pessoas, mas chega uma hora que nós precisamos, porque é complicado. Todo mundo precisa. Só uma curiosidade para eles, de repente, eles podem estar pensando, né? Fazer um curso no futuro e... Em média, sim. Em média, quantas pessoas você está atendendo por dia? A média por dia é de 5 a 7 pessoas que eu atendo, né? Eu faço trabalho de quiropraxia e massoterapia e a média é essa. Semanal de 20 a 30 pessoas, 40 pessoas. A procura é muito grande e o pessoal já está querendo conhecer mais a modalidade, certo? E está vendo o resultado, né? O importante é isso. O resultado do tratamento, certo? E você está feliz com o que você está fazendo? Você está satisfeito? Muito feliz. Exato. Eu deixei a área da Educação Física, né? Por conta desse curso, porque não tenho tempo mais de fazer personal, de trabalhar em academia, já tenho meu próprio negócio e foi uma coisa assim... Quando fui convidado a conhecer, a fazer o curso, a me atualizar, a trabalhar nessa área, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, mas se você persistir, buscar e conseguir se destacar na área, né? Você vai longe, você sobe. Exato. E graças a Deus eu consegui e estou conseguindo mais ainda, né? Você pode ver que pessoas têm para fazer, né? Demais. Tem profissionais capacitados. Tem profissionais capacitados. Esse é o detalhe, né? Então, se você tiver interesse em capacitar, clique no link abaixo. Visite a página do Anderson, né? É uma excelente profissional e sempre tem acompanhado o trabalho dele. Admiro muito o trabalho dele. Então, para vocês, desejo um ótimo final de semana. Até a próxima. Tchau, tchau.